E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma interação aqui agora com vocês, certo? E nos próximos vídeos vocês vão ver algo parecido com isso. Eu vou fazer algumas perguntas, na verdade uma pergunta neste vídeo, e eu quero que vocês respondam, mas dando os seus motivos, certo? Por exemplo, qual é o melhor suporte para vocês hoje, atualmente, no meta de hoje, nas condições que estão o Paladis hoje, qual o melhor suporte para vocês? Eu vou dizer qual é o meu, vou dizer porque que eu acho disso, e porque que os outros não são melhores. E lembrando que a gente vai avaliar sempre, por exemplo, tem o suporte, tem o dano, tem o flanco, tem o tanque, cada um desses eu vou fazer um vídeo. E eu vou avaliar a sua função principal, por exemplo, o suporte ele é para curar, curar os tanques, curar o time todo, mas de preferência os tanques, principalmente os tanques do time. Mas ele pode matar também o adversário? Pode, ele pode causar dano? Pode, ele pode flanquear? Pode. Mas a gente vai avaliar simplesmente o poder de cura dele, o potencial de curar o time. Então, para mim, na minha opinião, e eu quero que vocês deixem a de vocês aí nos comentários agora, que eu vou ler o comentário de todo mundo, certo? Na minha opinião, ainda assim, é a Inge, certo? Aí você fala, ah, mas essa nova personagem é tão boa, mas a gente falou que é tão boa a Cerys, a Ravena aí, esse cara tão boa, que não sei o que, que... É, ela é boa, mas depois de jogar um tempo com ela, eu vi que a cura, ela mais se cura do que cura os outros. Se vocês forem ver, a potência da cura dela é maior para ela mesmo do que para o time, e isso não faz muito sentido, porque, né, se ela é suporte, ela tem que curar os outros. Enfim, isso eu tive, foi uma impressão que eu tive depois de jogar algumas partidas com ela. Claro que vocês podem ter uma opinião absolutamente diferente, né? E agora eu vou explicar por que que eu gosto tanto, assim, da Inge. Porque a Inge, além dela fazer os clones, que os clones curam quem tá precisando de cura, tipo, você não precisa direcionar a cura, você não precisa ficar olhando quem é que tá precisando de cura na ela. Ela simplesmente sai curando todo mundo, basicamente, com um grau de distância muito bom, não é infinito, mas o cara longe ela já começa a curar, né? E... Ah, ela não é muito rápida, ela não foge muito bem, ela não tem muito dano, mas, lembrando, a gente tá avaliando o que? O quesito cura. Eu acho que ela, quando os clones dela curam, enche muito rápido a vida. Já a da Ceres, comparando as duas, eu não acho que cura muito rápido. É uma cura, assim, proporcional, ela vai... é progressiva, ela vai crescendo a vida do outro. E a Inge, não, ela, tipo, derrama a cura de uma vez só. Pô, enche lá um bocado. E, né, dependendo de quem você tá jogando contra, você tem muito dano lá do outro time. Você tem que ter uma cura, basicamente, instantânea. Você não pode ter uma cura subindo ali, crescente. Não. Você tem que ter uma cura, tipo, instantânea. Ou é assim, ou morre. Não vai dar tempo de curar. Estão ligados, né? Então, eu ainda acho que a Inge é melhor nesse quesito de cura. Ela não dá muito dano, realmente ela não foge. E... com muita facilidade. Apesar de que ela tem aquele teleporte, né, entre os clones. Mas, sei lá. Se a gente fosse avaliar, assim, custo-benefício. Se hoje... se... sei lá. Não sei, cara. Sinceramente. É porque ajuda bastante. Se a gente for avaliar tudo, obviamente, eu não escolhi a Inge. Se a gente fosse avaliar todos os quesitos agora, eu não escolhi a Inge, cara. Porque... De longe, eu escolhi a Series. Porque ela dá muito dano. Dá pra flanquear. Eu já joguei algumas partidas com ela de flanco. E dá pra flanquear, sim. Dá pra se flanquear e ainda curar os aliados. É só você saber o que você tá fazendo. Eu, por exemplo, tive uma partida que eu tive que... Assim que eu tava... Assim que a gente tava saindo da base pra ir pro ponto. Eu e o time todo, eu usei o modo das sombras lá. Fui por trás da galera. Ninguém me viu. Tava todo, né, transparente lá. Ninguém me viu. E aí... Assim que tinha uma quinesa solta, ela não tinha flanco no nosso time. E tinha uma quinesa solta lá do outro lado. Deitando e enrolando na gente, né. Eu tive que ir lá por trás dela. E aí... Meti dano nela. Apertei o botão Q. Explodi. E ainda me curei. E basicamente salvei o time, né. Então... Ela tem essa facilidade. Já a Inge seria mais difícil. Porque ela se locomove muito lentamente. Enfim. Essa aí foi a minha opinião. E vocês? O que vocês acham? Comentem aí. E deixem também, obviamente, o porquê. Certo? Então é isso aí, galera. Os próximos vídeos aí a gente vai fazer o quê? Dano, flanco e tanque. Beleza? Então é isso aí. Não esquece de apoiar o vídeo. Se inscrever aqui no canal para não perder as próximas atualizações. Marcar o sininho também aí, né. Porque o YouTube é louco. Não confiem no YouTube. Ou você marca o sininho, então você não vai receber os vídeos aqui. É assim. É tipo... Né? Ele é muito... Enfim. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.